Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e dessa vez um vídeo rapidinho aqui para vocês porque foi recém lançado aí o modo Confronto Blitz é a mesma coisa que aquele modo que teve o modo competitivo no solo, porém agora será o modo competitivo no Blitz e sim, também terá premiações, como vocês podem ver aqui né, vou deixar esse link aqui na descrição eles colocaram o seguinte Olá pessoal, recebemos ótimos conselhos e sugestões para o Confronto Solo dos jogadores de todo o mundo que participaram do MTL competitivo a equipe Fortnite também tem estatística divertida do MTL, Confronto Solo para compartilhar então naquela competição que teve né, do modo Confronto Solo, entre os 100 melhores jogadores a média de eliminações por jogo foi de 4,96 bastante né, aqui também tem outras estatísticas bem bacanas e agora estão lançando o modo Confronto Blitz qual é a diferença? o Confronto Blitz é mais acelerado os círculos e o combate são mais rápidos e as eliminações agora afetam as pontuações finais depois de 25 jogos, sua pontuação será baseada na colocação e nas eliminações de cada partida porém é o seguinte mano, dessa vez eles recompensarão os 100 jogadores por região de servidor isso é muito, muito bom, porque agora não serão só os 100 melhores colocados no mundo inteiro serão os 100 melhores de cada região, de cada servidor então mano, isso é muito bacana, porque agora os brasileiros vão ganhar muito mais V-Bucks serão muito mais recompensados, já que vai ser recompensa por região, certo? e aqui estão as recompensas bom, diferente do último né, que a recompensa do primeiro lugar era de 50 mil agora não é né, já que tipo, é por região, os caras não vão dar V-Bucks pra todo mundo também, certo? o primeiro lugar de cada região, como você pode ver por região, ganha 20 mil V-Bucks do segundo ao quinto, 13.500 e do sexto ao centésimo lugar, 7.500 V-Bucks cada um aqui tem algumas regras completas, caso você queira dar uma conferida depois e o confronto termina no dia 4 de junho, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília isso é muito importante até o dia 4 de junho, às 11 horas da manhã, você tem que ter jogado no mínimo 25 partidas também não são 50 né, como era no antigo confronto solo são 25 assim, muitos players irão conseguir completar mais facilmente e mano, é muito bacana essa parada de região mas lembrando, você tem pouco tempo né, para fazer essas 25 partidas então corre lá e tenta vencer o máximo de partidas que você conseguir, beleza? e lembrando, vai ser no modo Blitz né, então não vai ser o modo solo normal, é no modo Blitz a tempestade será mais rápida, a partida no geral também será mais rápida então você que jogou confronto solo, aquele antigo, você não vai mais poder camperar se você camperava porque camperar agora no modo Blitz vai ser pior eu acho né, você tem que dar cara, tenta matar o máximo de gente conseguir o loot e ganhar as partidas que você pode conseguir até o centésimo lugar aí na região da América do Sul né mano, eu achei muito bacana essa parada por região enfim, eu vou deixar esse link aqui da notícia na descrição se você quiser conferir um pouco mais, beleza? então é isso mano, comenta aí embaixo se você vai participar desse confronto e mano, vai ser muito bacana essa disputa né deixa o seu like que não custa nada, me ajuda muito, beleza? então é isso galera, boa sorte a todo mundo aí, valeu, falows e eu fui! E aí E aí